Fala meus amigos do canal, beleza? Aqui é o João Maia, vim trazer pra vocês mais uma atualização aí do WhatsApp, não sei se vocês perceberam, mas o WhatsApp atualizou novamente e junto com essa nova atualização veio uma nova função aí que eu vou estar mostrando pra vocês aí aqui no canal, beleza? Então pessoal, se você não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo como esse. Então é isso, bora pro vídeo. Então pessoal, a versão aí do WhatsApp é 222374, é a nova atualização, chegou duas novas funções bacana que eu vou mostrar pra vocês aí, que é bem interessante. Poucas pessoas perceberam essas novas atualizações, essas funções aí que entrou no WhatsApp e eu vou mostrar pra vocês agora, lá no aplicativo. Vamos pro aplicativo que eu mostro pra vocês. Então pessoal, a primeira função aí que chegou no WhatsApp é aqui, você vai entrar na conversa, vai vir aqui no clipe e aqui vai ter uma enquete pra você fazer aí uma pergunta, ok? E adicionar aqui as opções, então as pessoas vão poder votar aí na enquete e depois você vai saber o resultado. Bacana, né? Conforme tem aí no YouTube, tem como agora você fazer uma enquete aí no WhatsApp. E a outra função aí que chegou no WhatsApp é bem bacana mesmo, que é a câmera, galera. A gente vai entrar aqui na câmera, beleza? Vamos dar permissão aqui. E aqui pessoal, você vai aparecer esse ícone aqui de câmera, você vai selecionar. E aqui tem essas opções aqui, galera, de efeitos e configurações que dá pra você mudar aí o fundo aí da sua câmera. E aqui tem como você restaurar tudo, colocar um efeito, um efeito aqui ó, plano de fundo, fazer um zoom, bacana, né galera? Então isso aí é as duas novas funções aí que chegou no aplicativo, a última função que eu mostrei pra vocês no vídeo. E é isso galera, que eu vim mostrar aí nesse tutorial. Vou ficando por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.